Criador, abençoe você e sua casa. Aqui Rogério Canova, junto com a minha esposa Mariane. Olá, Criador, abençoe a todos. Seja bem-vindo ao canal Sobrevivência. Nós temos oferecido assuntos aqui no canal de grande relevância para abrir a sua mente, para trazer a oportunidade para você vivenciar um Assim Diz o Criador dentro da sua própria vida e ter as suas experiências pessoais. Você pode entrar aqui na playlist, encontrar assuntos. Eu tenho assuntos de escola também para os meus alunos, que não vem ao caso para quem está buscando assuntos espirituais, a não ser que tenha curiosidade sobre alguns assuntos também. Mas a maior parte do conteúdo do nosso canal são conteúdos espirituais. São conteúdos elaborados a partir de pesquisas bíblicas, pesquisas dos livros de Quran, dos achados de Quran, científicas, acadêmicas. Então nós temos um cuidado imenso para elaborar temas e trazer pronto para você, para despertar a sua mente, para abrir o seu conhecimento, para trazer oportunidade de novidade para a sua vida. Quero que você fique mais próximo de nós. Aqui nós temos o link do Telegram e também tem o link aqui do WhatsApp. Você pode nos encontrar mais próximo, fazer perguntas. Lá nós também enviamos as nossas lives, que são quisenais, para você participar também. Se inscreva no nosso canal se você não é inscrito. Nós precisamos do seu apoio, caso você tenha gostado do trabalho e queira levar as outras pessoas também. Ative as notificações para receber os novos vídeos, que normalmente são semanais. Caso não são semanais é porque nós estamos elaborando material bem pesquisado para o próximo. Mas enfim, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito especial e eu quero que você participe conosco. Nós queremos mostrar para vocês por que que nós temos algumas... Por que que às vezes nós nos desapontamos com algumas denominações religiosas ou com alguns grupos de desigrejados que permeiam pela internet ou pelas redes sociais ou nas cidades do mundo afora. Eu quero que você compreenda por que que esses modelos foram mal sucedidos através dos anos. Nós vamos mostrar nesse vídeo também, mas antes de mostrar sobre a segunda ressurreição, eu quero que você perceba que a segunda ressurreição é apresentada claramente dentro da escritura. Mas nós ainda não a vimos ali mencionada, a ressurreição da qual nós iremos participar. Nós não a vimos ainda mencionada ali porque os nossos olhos estão vendados pela forma de observar o contexto escriturístico, de analisar todo o tradicionalismo e nós temos um compromisso com isso aqui com você. Então não saia daí que nós vamos mostrar para vocês e você vai perceber e conseguir diferenciar os modelos mal sucedidos que naturalmente não são bíblicos. Modelos que foram mal sucedidos ao longo dos anos. Todas as reformas em nossa vida precisam de um propósito segundo as escrituras. Os requisitos observados não podem ser de origem do tradicionalismo religioso, a menos que você siga algum sistema religioso. Exatamente. Toda reforma, seja na sua vida pessoal, ela tem que passar pelo contexto escriturístico, pelo que está escrito. Mas para você fazer a reforma, você não pode fazer em cima somente de termos narrativos. Eu vou explicar para você aqui que Paulo, ele dá a opinião dele a respeito de alguns assuntos. Paulo, poucas coisas ele menciona sobre normativa. As coisas que ele menciona sobre normas, sobre regras a seguir, estão todas pautadas no que eles chamam de Velho Testamento. Mas essa palavra também não existe. Assim como a obra fora terminada pelos discípulos, não há normativas novas. Precisamos aprender a separar norma de conselho, biografia ou narrativa. A obra já foi terminada. A ressurreição mencionada em Mateus capítulo 24, ela já ocorreu. Nós já mostramos em outros vídeos aqui. Então, a ressurreição na qual os discípulos participariam, ela já ocorreu. E nós vamos mostrar para você aqui a segunda. Mas para você compreender isso, você precisa de perceber a diferença dos contextos, da narrativa, do texto dissertativo, da normativa. E para isso, não saia daí que você vai ser bem sucedido nesse vídeo. O Criador não precisa de ambientes para salvar. Ele salva nas ruas, nas igrejas, na escola, no vício. O Criador é soberano. Não existe Velho Testamento e Novo Testamento. Quando você vê uma abordagem de igreja ou de grupo, dizendo, olha, nós estamos com a verdade. Nós estamos com o contexto correto. Venha cá, nos acompanhe. E venha descobrir o que está no Novo Testamento. Não tem Novo Testamento. Nunca teve. Essa abordagem, ela é cristã. Se você se sente bem seguindo o cristianismo ou o judaísmo, fique à vontade. Nós queremos mostrar aqui a você como entender o que está escrito, como fazer a leitura, como entender o texto antes de colocá-lo na sua mente ou em prática na sua vida. E sim, o Criador não precisa de placa, de denominação, de grupo, seja de desigrejados que seguem canais ou não. Ele não precisa disso para resgatar pessoas. Ele é soberano. Você já vai ouvir, ou deve ter ouvido, histórias de pessoas que foram resgatadas no vício, que foram resgatadas no mundo, fazendo coisas horríveis, e o Criador chegou até elas. Então, fique conosco e aprenda agora o que é um texto dissertativo. É um tipo de texto argumentativo e opinativo, uma vez que expõe opinião sobre determinado assunto ou tema, por meio de uma argumentação lógica coerente e coesa. É claro que você já viu isso em língua portuguesa. Mas tão logo você siga alguma denominação, conheça algum contexto tradicionalista, seja ele qual for a religião, você perdeu esse olhar analítico. O que seria um texto dissertativo? Paulo faz muitas dissertações. Dentro do contexto de Paulo, você pouco vai encontrar de narrativa. Você encontra mais opinião dele nas cartas. Ele manda a carta aos hebreus, dando a opinião sobre determinados assuntos. Paulo manda aos tessalonicenses sobre determinados assuntos. Então, pouco há de norma. Norma é regras, explicando o que deveria ser feito. A narrativa. O que é a narrativa, Mariane? É uma exposição de fatos, uma narração, um conto ou uma história. As notícias de jornal, história em quadrinhos, romances, contos e novelas são, entre outras formas, de se contar uma história, ou seja, são narrativas. Você tem razão. É isso que você pensou. Os quatro evangélicos são... Os evangelhos são narrativas. Exatamente. Os quatro evangelhos são um exemplo de narrativa, assim como o Gênesis é um exemplo de narrativa. Estão contando a história de personagens que vivenciaram toda a estrutura separada para o povo hebreu. Ou, no caso de Gênesis, separada para Adão e a sua descendência. Então, quando você for ler um texto que está divulgando os fatos acontecidos, você tem uma narrativa. O que seria normativa, Mariane? Adjetivo que estabelece e determina regras, preceitos, prescritivo, utilizando como regra, padrão, modelo a ser seguido, medida normativa, que tem força de regra ou normal, o papel normativo da justiça. Exatamente. Há 15 dias atrás, eu estava conversando com alguns amigos lá no meu trabalho, na escola, e, para minha alegria, nós tínhamos uma professora de língua portuguesa extraordinariamente capacitada ali junto conosco. Quando alguns colegas fizeram algumas abordagens a respeito de alguns contextos, logo depois, dentro do contexto escriturístico, eles disseram assim. Mas isso tudo foi modificado no Novo Testamento. Então, eu pedi para a professora explicar a diferença de narrativa e também a diferença de dissertação, que nós comentamos aqui em cima, e de normativa. E ela disse claramente que uma norma é dada por alguém superior. Então, agora vai ficar mais fácil de você compreender todo o contexto bíblico, ou seja, escriturístico dentro da Bíblia, ou dos achados de Qumran, ou qualquer outro texto que você acha ser sagrado. Mas imagine, eu quero que você compreenda aqui algo extraordinário. Veja bem, dentro da normativa, ela, na verdade, a normativa, ela é recebida por alguém superior. Então, todas as vezes que alguém apresentar um texto que vai contra uma normativa já dita pelo Criador dentro da Escritura, e não for normativa, você poderá usar essa informação que eu estou lhe dando agora. Mas como assim, Rogério? Eu não compreendi. Se não estiver escrito, assim diz o Criador, fala ao povo de Israel, diz para seguir, é uma rega, é um estatuto, não é normativa. Paulo não trouxe normativa do Criador em momento algum. Em momento algum, você vai ver em alguma das cartas de Paulo, Paulo dizendo assim, olha, essa aqui é uma regra nova. O Criador mandou dizer ao povo, aos israelitas ou ao estrangeiro, essa regra nova, irmão, está chamando aqui, responde a ele. Então, eu quero que você compreenda a diferença de normativa e de narrativa, certo? E se a narrativa estiver diferente da normativa já dita, Ora, se o Criador é soberano, se ele conhece todas as coisas, ele é inteiramente capaz de conhecer o passado, o presente e o futuro. E a normativa dele não mudaria. Eu não quero mudar a sua opinião. Eu só quero trazer a oportunidade aqui para você estabelecer um conceito de observação do que está escrito. Então, isso é normativa, é algo feito para ser justo, para a justiça, por alguém justo, por alguém superior. O significado da palavra profético que nós encontramos aqui, Mariane? Que se pode referir a profeta ou a profecia, em que há profecia, que prevê o futuro, texto profético, sujeito profético, etimologia, origem da palavra profético, do latim, profeticus aum. Então, somos frutos de um tradicionalismo grego, isso é fato. Mas o termo profético aqui, que assombra as pessoas e que poucas pessoas sabem diferenciar, alguns são tendenciosos, jogam para o futuro que já aconteceu, outros tentam encaixar no presente, mas enfim, o termo profético é fácil. O Criador disse, fala ao povo, olha, gerações futuras, olha, vai acontecer e tal. Por exemplo, nós só não podemos distorcer o que nós vemos dizendo aqui, Mateus 24. Mateus 24, o próprio texto diz, o texto narrativo, junto com o profético. Narrativo por quê? Porque o autor aponta quem falou. E ainda algumas bíblias você encontra em vermelho. O próprio Cordeiro, o Salvador, que alguns chamam de Jesus, dizendo, olha, e tudo isso que eu falei para vocês vai acontecer nessa geração. Então, aqueles homens estariam vivos. E algumas pessoas pegam o texto, dizem que tem cumprimento duplo e joga para o futuro. Sentido duplo. Mas ali não tem nenhuma parte escrita dizendo, olha, vai acontecer com vocês e outra geração. Isso, vai acontecer agora e daqui não sei quantos anos vai acontecer de novo. Não existe. Mas as pessoas têm esse hábito. Têm esse hábito. Agora que você compreendeu, existem várias formas de compreender o texto, tá? Eu quero que você utilize das suas ferramentas para você pesquisar mais. Mas esses são os principais, as principais abordagens que devem ser feitas a um texto antes de compreender o que ele significa, certo? Então, agora que você sabe a diferença de um texto dissertativo, narrativo, normativo e profético, nós vamos ler Daniel 12. E a Mariane fará a leitura aqui para nós de Daniel 12. Nós vamos usar uma versão que ela é uma Bíblia literal do texto tradicional anotado. Tá certo? Eu gosto muito dessa versão. Você pode utilizar outra se você quiser. Tá certo? E se você quiser esse programinha também, nós temos ele à disposição lá no Telegram para você baixar. Então, assim, Daniel 12, Mariane, o que nós encontramos nos primeiros versos? E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas, naquele tempo, o teu povo será libertado, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos de entre os que dormem no pó da terra ressuscitarão, esses para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Esse texto aqui, Mariane, apesar de ser uma narrativa de Daniel, ele é de cunho profético. Então, Daniel está narrando uma profecia, deixou-nos escrito algo extraordinário que traz referência ao povo dele. Só que tem problema, né? As pessoas lêem profecia e sempre põem para o futuro. Ou querem subentender as coisas jogando para o futuro. Só que tem que compreender o seguinte, não é porque é profecia que tem que ser logo para o nosso tempo. Porque da época que foi escrita ou falada a profecia, dada a profecia, surgiu uma contagem de tempo ali, uma contagem de tempo determinado. E nós não podemos ser ignorantes de isolar essa contagem de tempo, ou ignorar milênios para trás e achar que tudo que é para o nosso tempo agora. Se levanta a favor dos filhos do teu povo. Haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo o teu povo, Daniel, será libertado. Isso. Todo aquele que for achado no livro. Então, nós temos uma abordagem aqui, dentro do contexto escriturístico, bíblico, o cânon bíblico propriamente dito, de Daniel, fazendo menção profética. Na verdade o anjo está dizendo para ele. Se você for ler o capítulo 11 e os outros, duas mil e trezentas tardes e manhãs, que nós não vamos abordar aqui, mas nós queremos mostrar para você como observar, você vai perceber que são termos proféticos. Há uma narrativa, mas o termo aqui é profético. O verso seguinte, Mariane. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que movem muitos para serem justificados, resplandecerão como as estrelas sempre e eternamente. E tu, ó Daniel, encerra estas palavras e cela este livro. Até o fim do tempo, muitos correrão de uma para a outra parte, o conhecimento será multiplicado. Então, note que o mensageiro diz para Daniel, será selar o livro que não era para o tempo dele. Diferente do que nós vamos ler daqui um pouquinho, lá no livro de Apocalipse, não sela o livro, porque o tempo está vizinho. O tempo está próximo. Mas perceba aqui que nós temos uma narrativa ainda para baixo dos fatos do que nós podemos encontrar. Já pulou lá para o Zéiazum? Voltei. Eu quero que você observe aqui que nós temos ainda algo a ler para depois, no finalzinho, nós vamos voltar aqui de novo. Verso 11, Mariane. E desde o tempo que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desaladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado que espere, chega até 1335 dias. Tu? Tu, porém, Daniel, vai até o fim, porque descansarás e te postarás em pé na tua porção no fim dos dias. Então, existe aqui um termo de fim de dia apresentado para Daniel. E nós temos um termo de cálculo aqui utilizado. O Criador é muito claro. Se você for ler a profecia dele ali para trás, você vai perceber que os 2300, 2300 tardes e manhãs, o texto é bem claro. São 2300 dias corridos. Certo? 2300 dias corridos. 2300 tardes e manhãs. Aqui nós temos um texto falando sobre um tempo, uma contagem de tempo. Mas, para entendermos melhor todo esse contexto, nós vamos lá para Oséias. Se eu não me engano, foi Oséias que eu separei aqui. Oséias 13, 14. Nós vamos fazer a leitura de Oséias 13, 14, que é o próximo livro. Oséias 13, o verso 14. A Mariane fará a leitura para nós. E eu, aliás, eu, os resgatarei da mão da sepultura e os redimirei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó sepultura, a tua perdição? O arrependimento está escondido de meus olhos. Pode ler o 15 de manhã. Ainda que ele dê fruto entre os seus irmãos, virá o vento, leste, vento do Criador subindo do deserto, e cercar-se-á a sua nascente, cercar-se-á a sua fonte jorrante. E isso saqueará o tesouro de todos os vasos desejáveis. Olha só. Que texto nós temos aqui? Se você for ler ainda mais acima o capítulo inteiro, você vai perceber que também são utilizados aqui termos proféticos. O Criador está dizendo que vai resgatar o seu povo. Além disso, nós temos no livro de Atos, nós vamos agora lá pra Atos, capítulo 24, verso 14, e nós vamos fazer a leitura do que é apresentado lá, Atos 24. Mariane fará a leitura pra gente do verso 14 e do verso 15. Mas confesso isto a ti, que conforme aquele caminho que chamam de heresia, assim eu presto o culto ao Criador dos nossos pais, crendo tudo quanto tendo sido escrito na lei e nos profetas, tendo esperança para com o Pai, de que está para haver uma ressurreição de mortos, tanto de justos como de injustos. Olha, aqui nós temos uma mistura, certo? Nós temos uma mistura, nós temos um final profético, ele está profetizando que está para acontecer. No tempo dele. No tempo dele. Tem gente que lê e acha que é pra agora, né? Não, não é pro tempo dele. Ele está pronto dizendo aqui, e ele diz ainda, ele faz uma confissão, certo? Ele diz assim, o caminho que alguns chamam de heresia. E ele menciona que caminho é esse. É o caminho que está escrito na lei e que está escrito nos profetas. Então, você tem um texto utilizado aqui, um texto dissertativo, no capítulo 24, do ato dos apóstolos, que também parcialmente é narrativo, é o que eles fizeram. Uma menção feita que eles tinham ainda uma norma de vida, que era a lei e os profetas. E ele diz que ele tem fé na ressurreição que estaria por vir. Agora, olha a abordagem feita no livro de Apocalipse. Nós vamos pra Apocalipse, capítulo 20, que é um texto extraordinário. Ele é um texto fantástico. E o livro inteiro, ele é bom de se observar narrativo. e profético ao mesmo tempo. Eu quero que você observe, assim como o livro de Daniel, algo extraordinário apresentado aqui. Se você for notar, versos anteriores, você vai perceber que existem alguns cavalos apresentados, um cântico, um suposto cântico no céu. E no verso 18 ainda, eu quero que você note que ocorreu lá atrás a queda de Babilônia. Agora, nós pulamos lá para o 20, porque nós estamos falando de ressurreição, e a Mariane fará a leitura de algo extraordinário pra nós, levando em consideração que as pessoas têm o hábito de dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas é a palavra como? Nós devemos analisar o texto nos termos apresentados aqui pra você conseguir compreender melhor. Verso 1, Mariane. E viu um anjo descendo proveniente de dentro do céu, tendo a chave do abismo sem fundo e uma grande corrente sobre a sua mão? E ele prendeu o dragão e o acorrentou por mil anos? Narrativa. Segue, Mariane. E o lançou para dentro do abismo sem fundo e ali o encerrou e pôs selo sobre ele para não mais engane e faça extraviar as nações até que os mil anos sejam completados. E depois disso é necessário ele ser solto por um pouco de tempo. E a profecia e a narrativa do que ele viu? Vi tronos e se assentaram sobre eles e lhes foi dado o poder de julgamento. Vi a almas daqueles tendo sido degolados por machado por causa do testemunho. Vi a alma daqueles tendo sido degolados por machado por causa do testemunho. De propriedade do Messias e por causa da palavra do Criador e vi aqueles que não adoraram a besta feroz nem a sua imagem e não receberam a marca dela sobre a sua testa nem sobre a sua mão e viveram e reinaram com o Messias os mil anos. Olha, essa profecia Rogério, isso aqui eu tenho certeza que é para o nosso tempo porque eu vejo na internet para cima e para baixo a marca da besta e tudo mais. Não, não, o texto não diz que é para o nosso tempo. Vou te mostrar a diferença aqui. Fica conosco. Qual verso? Mil anos. E viver e reinado com o Messias mil anos. Isso, exato. Esta é a ressurreição, a primeira. Então, da primeira ressurreição na primeira ressurreição. Eu sei que alguns te apresentaram Ah, mas a ressurreição de justos e injustos. Vamos ver o que o texto diz. Esta é a ressurreição, a primeira. Lembrando que a gente não está lendo o que está em parênteses porque é acréscimo, tá? Exato. Então, nós temos o contexto mencionado aqui que aqueles que não participaram com a besta, eles foram ressuscitados ali na primeira ressurreição e que eles reinaram com o cordeiro mil anos. Bem, aventurado e santo é aquele que está tendo parte na ressurreição, a primeira. A segunda morte não tem autoridade sobre eles, mas eles serão sacerdotes do Criador e do Messias e reinarão com ele mil anos. Exatamente. A segunda morte não tem poder sobre eles. E quando forem completados os mil anos, Satanás será solto para fora da sua prisão. Sairá para enganar e fazer extraviar as nações que estão nos quatro cantos da terra Gog e Magog. Para as ajuntar para a batalha e subiram sobre a largura da terra e cercaram o campamento dos santos e a cidade tendo sido amada e fogo proveniente de junto do Criador desceu proveniente de dentro do céu e os devorou. e o diabo foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre onde estão a besta feroz e o falso profeta e dia e noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. Onde nós estamos aqui Rogério? Até hoje disseram para mim que isso aqui é a primeira ressurreição e a segunda ocorre depois nós vamos morar no céu até hoje eu aprendi na minha denominação no estudo bíblico o texto não diz o que as pessoas apresentam o texto é muito claro mas essa primeira parte já aconteceu é óbvio que sim nós mencionamos já em outros estudos vamos mostrar para você nos próximos vídeos Flávio José foi mencionando sobre essa ressurreição ocorrida lá em Jerusalém túmulos foram abertos ele mencionando que ouvia-se carruagens ali por sobre Jerusalém e que houve uma ressurreição ali enfim muitos sinais foram mencionados e vistos testemunhados testemunhas oculares mas o que que nós encontramos a mais no texto Mariane verso 11 e vi um grande trono branco e aquele que está sentado sobre ele para longe de cuja face fugiu a terra e o céu e não foi achado lugar para eles e vi os mortos pequenos e grandes tendo-se postado diante do criador e os livros rolos foram abertos e foi aberto outro livro rolo que é o livro da vida os mortos foram julgados provenientes de dentro das coisas tendo sido escritas nos livros rolos julgados segundo as obras deles e o mar deu os mortos que dentro deles havia e a morte e o inferno deram os mortos que dentro deles havia e foram condenados cada um segundo suas próprias obras e a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo esta é a segunda morte e se qualquer não foi achado já tendo sido escrito no livro da vida foi lançado para dentro do lago de fogo ou seja haverá um grande julgamento os que foram ressuscitados na primeira ressurreição já foram a morte não a segunda morte não tem poder sobre eles eles já estão com o cordeiro reinando e não participarão da segunda ressurreição porque já foram ressuscitados e agora o contexto vem dizendo claramente que aqueles que segundo os seus feitos é só ler aqui entender um pouquinho do contexto escriturístico aqueles que foram que não foram achados no livro rolo o da vida mencionado dentro da própria escritura esses foram lançados juntamente com a morte no lago de fogo a morte foi eliminada aqui que é a segunda então ela é a segunda e última quando vai ocorrer isso nós não temos como saber a primeira ressurreição já veio já ocorreu para o remanescente de Israel exatamente descendência de Abraão quando eu digo para vocês em alguns vídeos que algumas coisas da escritura são para nós esse pedacinho aqui essa informação dada é para nós daqui para baixo é para nós certo se estivermos mortos na vinda do cordeiro no estabelecimento dele do reino dele terreno nós vamos ser julgados assim e além do mais o que nós temos aqui para ser observados por que que não tem é por que que não tem agora aqui por que que o apocalipse não fala de arrebatamento ora se ele desce por que que ele vai arrebatar nós não encontramos isso no texto se ele desce por que que nós vamos ser arrebatados ah mas Paulo diz que nós seremos levados junto com o Senhor nos ares mas é um povo específico Paulo diz e nós os que estivermos vivos ele se inclui se você ainda não compreendeu a leitura a leitura é essa eu não posso ficar com mimimi dentro do contexto com chororô subentendendo nada eu não posso o contexto é muito claro é via de regra para compreensão quem escreveu talvez não imaginava que hoje ia ter essa salada de informações hoje de compreensão e o povo ia achar que seria arrebatado não pelo menos para nós não tem arrebatamento mencionado aqui certo enfim a gente aborda Paulo uma outra hora mas vamos entender esse contexto aqui escrito olha só para quem que foi escrito isso aqui isso aqui é uma narrativa entregue às igrejas às sete lê para a gente Mariane João as sete assembleias que estão na Ásia na Ásia Brasil não é Ásia Estados Unidos não é Ásia China não é Ásia ok graça e paz mas sejam sejam convosco provenientes de junto daquele que está sendo e que era e que está vindo provenientes de junto sete espíritos que estão diante do seu trono então foi entregue a João o anjo a entrega a João e João escreveu para sete congregações da Ásia e está dizendo ali aquele que está sendo que era e que está vindo ou seja na época que João recebeu a profecia então imagine só que o endereço desse livro revelações é para os sete para as sete igrejas da Ásia congregações de lá congregações assembleias isso revela um futuro que nos enquadra sim mas olha o que nós encontramos lá no finalzinho do livro e ele disse-me essas palavras são fiéis e verdadeiras e o criador dos santos profetas pai poderoso enviou seu anjo para mostrar aos servos dele as coisas que são necessárias acontecer rapidamente exatamente rapidamente rapidamente verso 10 Mariane e ele me diz que tu não seles as palavras da profecia deste livro rolo porque o tempo está vizinho para Daniel foi dito para selar selar porque não é para o teu tempo o tempo está longe ainda e para João o tempo estava ali sela João é para o seu tempo não sela não sela perdão não sela João o tempo está vizinho ou seja ao lado as portas as portas é agora João isso não sela João é agora e envia as sete igrejas certo envia as sete igrejas as informações que eu trouxe que coisa extraordinária isso é fantástico não tem ansiedade não tem depressão olha eu era mocinha minha mãe disse expressão utilizada Jesus está voltando e eu abandonei hoje eu estou vendo esse vídeo porque demorou demais não ele já veio querido querida já veio para o povo dele ele já veio para o povo dele ele já veio para a descendência de Abraão ele já veio que por interesses políticos e religiosos que sempre houveram sempre há um interesse econômico olha para o nosso canal olha a quantidade de pessoas que nós temos inscritas nós não temos lucrado com o canal é fato agora porque que as pessoas seguem ainda divulgando informações duvidosas a respeito da escritura porque arrebanha multidões porque as pessoas estão com a cabeça voltada para esse tradicionalismo de visão de forma de ver sendo que a escritura é muito clara se você voltar lá agora se você voltar lá agora no livro de Daniel e ler ele todo e a gente também não está a gente não está mencionando versos isolados não a gente simplesmente gravou aqueles que são mais contundentes isso tem outros mas o contexto pode ler o contexto inteiro leia o livro inteiro do apocalipse pega os outros livros que a gente mencionou aqui vai fazer uma leitura aprofundada um estudo aprofundado que vocês vão ver exatamente assim como a gente está dizendo muitos verso 10 Mariane muitos serão purificados serão embranquecidos serão provados mas os ímpios procederão impiamente nenhum dos ímpios entenderá mas os sábios entenderão lembrando que é para Daniel isso aí e desde o tempo que o sacrifício contínuo for tirado e posta abominação desoladora haverá 1290 dias se que ele já tinha lido né bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias nós não vamos entrar nessa questão de contagem né Rogério agora não pessoal observe professor mas como Rogério como isso aí já aconteceu é óbvio a profecia das 2300 tardes e manhãs dá a contagem a partir da ordem para a reconstrução de Jerusalém então você precisa de compreender um pouco a história também artigos acadêmicos tem que fazer uma leitura se quer se localizar e você vai perceber que agora fica mais fácil compreender Daniel 2 o sonho do rei Nabucodonosor interpretado aliás dado a interpretação para Daniel você vai ver que a estátua que é representada pelo mundo ela é tingida por uma grande pedra mencionada também imagina que Paulo conhecedor ele diz olha o cordeiro é a pedra angular isso é a pedra de esquina isso é a pedra rejeitada é isso eu não acredito que o cordeiro foi a pedra angular a pedra rejeitada que Paulo falou então eu vou acreditar no que então vou acreditar na futura pedra a pedra atinge essa terra uma única vez isso não tem duas nem três nem quatro ah mas ele não estabeleceu o seu reino engano seu engano João dizia é chegado o reino convertei-vos arrependei-vos é chegado o reino o cordeiro dizia é chegado o reino no vídeo passado nós lemos a passagem bíblica onde o cordeiro disse meu reino não é físico meu reino é espiritual o cordeiro disse agora se o teu líder religioso disse outra coisa ou você ouve o líder religioso ou você ouve o cordeiro a palavra do próprio messias então aqui está a forma de observar o propósito desse vídeo era certamente dar oportunidade para você ver a diferença de como eu devo olhar a escritura analisar os termos proféticos sem fantasias sem ilusão sem ilusões daí não tem depressão daí não tem conflito familiar você abre a bíblia para a sua família para os seus filhos para a sua esposa para o seu esposo para os seus familiares para quem está fazendo estudo bíblico com você você abre a bíblia e lê o que está escrito e é muito mais prazeroso a gente entender que o reino já foi estabelecido e que tudo está sobre o controle daquele que vive e reina para os séculos dos séculos do que ficar preocupado com o dia de amanhã preocupado com uma grande tribulação que já veio com um preparo não temos que nos preparar temos que nos preparar preocupado ansiosos estocar alimento ansiosos e tremerosos também com medo sendo que a escritura ela deixa bem claro que tudo está sob o controle do messias foi entregue foi novamente herdado ele como filho do altíssimo herdou todas as coisas então é muito mais prazeroso a gente sentar com uma criança e ensinar mostrar tudo que está escrito de uma forma leve sem peso de consciência sem peso sem culpa porque é o que acontece nos dias de hoje pessoas aí que se dizem profetas são ridicularizados fazem vídeos respostas para essas pessoas e cobram acontecimentos agora pra que de que adianta tudo isso só se tiver dinheiro envolvido como você disse exatamente engordando o bolso então as pessoas já nem ligam mais se são taxados se são envergonhados ridicularizados o negócio é ter o dinheirinho no bolsinho engordar o bolsinho que está tudo muito certo vai só enrolando e tapeando as pessoas com falsas profecias e heresias e pra você que está achando que existe uma normativa nova não existe a obra foi fechada por pessoas fiéis e elas levaram as suas famílias aos pés do criador não tinha escola dominical não tinha não quero nem citar o restante ah mas nós temos que fazer isso para trazer o jovem o jovem nós vamos macular um pouquinho o que é sagrado para o jovem não sair daqui não só precisa da família o cordeiro aprendeu aos pés da família com 12 anos foi experimentar estava pronto o menino entende então não existe necessidade os nossos filhos a nossa família só precisa de nós assim como os discípulos seguiram com seus familiares notem vocês que lá no deserto o criador não disse ó nós temos que fazer aqui um tipo especial de atividade para o jovem temos que fazer um tipo de atividade especial aqui para o berçário não, não tinha não tinha é assim diz o criador essa é a normativa e quem não quiser seguir fora do arraial essa era a normativa entende não tinha como no maculavo que era sagrado e daí você tinha algo de qualidade e como não existe bula nova não existe norma nova em nenhuma parte da escritura sempre foi a mesma de Gênesis Apocalipse ou dos achados de Qumran que seja então você segue a escritura leia com a sua família tenha prazer em ler e aprender com a própria escritura o tradicionalismo dos hebreus colocado por eles nas narrativas nas dissertações da escritura nas profecias e nas normas dadas pelo criador se o criador não disse se ele disse não é não criador abençoe você e sua casa nós vamos ficando por aqui divulgue as pessoas precisam de ver o que nós apresentamos aqui hoje pra não se tornarem depressivas levar os seus familiares separar-se dos seus cônjuges certo? pelo motivo errado se há que é motivo certo mas o criador abençoe você e sua casa criador abençoe a todos até o próximo vídeo o próximo vídeo